Salve, salve meus meninos e meninas, tudo beleza com vocês? Hoje iremos começar mais uma série para o canal desse jogo aqui, Head or Not, onde eu sou um capitão aí do esquadrão da SWAT, entendeu? Vamos conhecer aqui meu local de trabalho, certo? Aqui seria o local onde a gente se reúne aí o esquadrão, para estar vendo as missões aí que a gente vai estar fazendo, né? A gente vê aqui, tem todas essas missões, enfim, a gente vai ver todas essas missões aí, eu vou trazer aqui para o canal, é só vocês ficarem de olho, certo? Vamos ver mais aqui, nesse ponto, aqui seria o vestiário, né? Onde a gente está aqui trocando os uniformes aí, né? Os uniformes aqui, olha, da SWAT, preto, enfim, É, no caso aqui, é o personagem que eu escolhi aqui, a gente personaliza aqui, questão das armas, né? É, aqui no caso, um exemplo, a gente pode estar, é... os fuzis de assalto, a gente pode estar escolhendo entre todos esses daqui, ó, É, entendeu? E eu tenho vários, né? Eu estou jogando com esse aqui, MK18, a gente pode colocar, é... os attachments neles, né? Aqui na arma, né? Tem essa mira, com um red dot, entendeu? Tem uma luneta aqui também, enfim, eu deixei essa mira aqui, que é aquela com ponto vermelho, né? É, já já mostro para vocês, é, gosto de jogar com silenciador, mas dá para modificar aqui também, é, aqui é sempre bom a gente estar carregando uma lanterna, é, tem uns lasers aqui também, mas eu gosto de ir com a lanterna, principalmente nessa primeira missão ali, que é muito escura, né? A gente personaliza também a arma secundária aí, que a gente pode escolher para estar levando, é, ou uma pistola, ou aqui a... tipo uma arma letal aqui, tipo uma arma de choque no caso, né? Eu gosto de... jogar com essa pistola aqui, cadê? Essa daqui, ó. Deixa o silenciador, tal. Como eu falei, dá para a gente modificar aqui também. Aqui é um bastão, onde a gente olha por debaixo da porta, e vê se tem algum bandido lá, tal, tem... é... umas câmaras aqui, enfim, também tem... eu poderia estar levando isso aqui, que é aquele negócio de arrombar a porta, escudo balístico, uma doze para estar abrindo as portas, enfim, mas, eu gosto de jogar com isso daqui, eu estou mostrando isso para vocês, galera, porque dá para personalizar, entendeu? E é uma forma de mostrar para vocês como é que é o jogo. Ok, nessa parte de vestiário aqui é isso, não tem muita coisa para a gente estar olhando aqui. Vamos estar saindo, para vocês verem aqui, nessa outra parte. Aqui é o local, é... dos fumantes, aí, tal, uma área reservada. É... aqui tem a parte de treinamento, aqui, é... onde que você... vai... abrindo as portas, e tal, tem uns alvos para você ficar treinando, e tal, muito bom fazer isso. É... vamos descer aqui embaixo, para vocês entenderem. Galerinha aí, só de boa, e aí, rapaziada, tudo beleza? No descanso do almoço, né? Tá malado, beleza, descendo aqui, é... aqui para a direita, onde a gente pode estar treinando aí, tirar o alvo, né? É... tem uma galerinha aqui, de boa, tal, que nem, aqui eu já estou com essa arma, boa que eu vou mostrar para vocês, Essa aqui é a mira que eu falei, né? A gente mirou aqui, tal, tá silenciada aí, né? Beleza? Aí aqui, a gente consegue tirar, colocar ela automática, né? Para dar o rajadão, Certo? Aí ele troca ali embaixo, para deixar, tipo, só um tiro, né? Eu acho até melhor jogar assim, porque a gente tem mais controle, né? É... local escuro, a gente liga a lanterna aqui, ó, como vocês podem ver, entendeu? Tem cantos que a gente vai ter que, de boa, e é muito escuro, ligou a lanterna, tchau, e tem uma pegada aqui, mano, é... o bom desse jogo, que tem esquema, né? Você está indo aqui, de boa, você toma a arma aqui, para você conseguir mirar melhor e tal, né? Com habilidade bacana. Aqui você baixa a arma, tipo, para o seu companheiro aí, estar passando, e você não quer, então, um tiro acidental, né? Baixa o arma aqui, show de bola. Aqui é o campo de treinamento, bacana. A gente vindo nesse ponto, é... dá para a gente treinar aqui também, em questão de civis, quando a gente vê, é... algum... bandido, é... tem um esquema aqui, de você mandar ele levantar as mãos, né? Você aperta um botão aqui, ó... Aí, tipo, ele não levantou, né? Aí, ele está, tipo, me xingando, não, não vou levantar a mão, não, o que você faz, mano? Ou você chega perto dele, dá uma pancada assim, ó... Ó... Levanta a mão! Entendeu? Aí, ele levanta a mão, né? Quando é civil, Porque se é um bandido, você manda levantar a mão, e ele não levanta, eu já meto bala, entendeu? Estou nem aí, e aqui, você algema ele, e... Mas aí, tem um outro aqui, ó... Levanta a mão! E aí, ele se levantou de boa, né? Vou ver se eu consigo... dar um bandido aqui, pra vocês entenderem. Depois do dois já era, um no... Aí vai, tipo, atualizar esse cara aí, vamo lá. No caso, dá pra fazer assim também, ó... Você manda ele levantar a mão, se ele não levantou, você dá um tiro no pé, ó... Aí, ó... Isso não é uma operação de pilha e a arma, seja cuidadoso! Entendeu? Só que, não é muito bom você fazer isso, porque dependendo, né? Você ganha... É... Perde ponto, né? Entendeu? Um civil, no caso. E de resto, tem o quê? É... Aqui, como eu falei pra vocês, tem a parte de... Como se estivesse invadindo uma casa, né? Você vai... Acautela aqui. Entendeu? É... Tem aqui os esquemas de a gente estar abrindo as portas, você abre aqui de boa, olha aqui, talvez tenha algum bandido, entendeu? Ó... Não tem aqui e tal... Não tem ninguém, abre a porta, olha... Aí já apareceu... É como se tivesse um bandido aqui, esse aqui já foi, né? Aqui não tem nada... Vamos lá... Tirar essa lanterna pra ficar melhor... Vamos lá... Aí você vai ter que ir, entendeu? Como se fosse invadindo uma casa, né? É... Você vai ter que ir na cautela. Esse jogo aqui é bacana, galera... Por causa disso, você tem que ir fazendo as coisas na cautela. Bom... Esse ponto aqui... Olha lá... Eu vou usar... É... Aquele... Coisa de olhar por debaixo da porta, pra vocês entenderem, ó... Entendeu? Eu venho aqui... Olha, ó... E consigo ver se tem algum bandido por aqui. Entendeu? Não tem nenhum bandido... Olha, tem um aqui no canto direito, né? Como isso aqui seria o alvo, se fosse o bandido. E costumam colocar... Umas... Bomba... Aqui na porta, assim, ó... Você tem que desarmar ela, Entendeu? Mas como não tem ninguém... É... Eu pego aqui a arma... Eu sei que tem um bandido ali na direita... Abro aqui de boa... Vou aqui, ó... Morreu já... Se fosse um bandido, né? Mas ele pode trocar tiro comigo, né? Nessa abrida de porta aqui... Ele podia meter o rajadão em mim também... Mas enfim... Abriu a porta... Eu não tenho visão aqui do lado esquerdo... Então eu vou na cautela, né? Ó... Tem bandido aqui... Mas aqui pode ter... Vamos lá... Vamos lá... Tem algum aqui... Ó... Tem... Tem algum aqui, ó... Já foi... Olha lá... Outro lá... Ah, aquele lá que estava lá embaixo... Ia ter me rajado, né? Porque eu... Eu... Vim aqui na porta... Fiquei muito exposto, né? Enfim, galera... O jogo é esse esquema aqui... Vou fazer aqui rapidão... Para vocês saírem dessa parte... Para vocês entenderem... Certo? Vou dar uma cautela... Na loucura mesmo... Então... Saindo aqui... Já era... O campo de treinamento... Para a gente estar... Pegando... Esquema de... E... Nessa parte é isso... Não tem mais o que fazer... É... Aqui... Como eu falei... A gente vai pegar a missão... E... Vamos... Ir para essa daqui, ó... É... Temos que... Resgatar alguns reféns... Né? E ver um... Um ponto de droga lá... Que eles estão fazendo lá... E temos que desmanchar... No caso esse ponto de drogas, né? Só que eu vou fazer isso... Essa missão... Em um próximo vídeo... Esse vídeo foi mais para mostrar para vocês aí... Em questão... De como é o jogo, né? É... Se vocês gostarem... Deixa um like aí... E comenta... Se vocês querem que eu continue... Com essa série... Aí para o canal... Fechou, galera? Então o vídeo foi esse... Tamo junto... Valeu!